E hoje eu vou apresentar pra você a melhor pinça da vida! E aí, apaixonados e apaixonados por sobrancelhas, tudo bem com vocês? Você já imaginou não ter que ficar comprando pinça toda hora? Bom, e hoje então eu vou apresentar essa mega maravilhosa pinça melhor do mundo, a mais cobiçada de todos os tempos. E não se esqueça de ficar aqui até o final desse vídeo, porque no final do vídeo eu vou te dar uma coisa que vai fazer com que você ganhe dinheiro com pinça. Ok? Até o final do vídeo! Já deixa seu like, compartilha esse vídeo depois, tá? Com as suas amigas. Não se esqueça de compartilhar, que é muito importante. Se você não é inscrita, se inscreva aqui no canal. Não se esqueça de ativar aquele sininho, porque senão você não vai ficar sabendo das novidades, ok? E se você já é inscrita, vai conferir pra ver se você já clicou no sininho também. E é claro que eu quero esperar vocês todas e todos lá no meu Instagram. Tem muita novidade por lá. Tá rolando sorteio lá, tá? Então corre lá conferir. Bom, então vamos lá. Vou mostrar pra você a queridinha. Existem vários designs dessa pinça, tá? Existe chanfrado, existe reto, existe mini, existe grande, existe todos os tamanhos pra você experimentar, ok? E eu escolhi uma chanfrada, que é as que eu mais gosto, das pinças chanfradas. E eu escolhi uma mini também, do formato reto. Pra gente experimentar e ver qual que é melhor e eu contar tudo aqui pra você, contar todas as novidades. E a pinça é... Tchã-tchã-tchã-tchã... A Twizerman! Comprei a bran... Nossa, mostrei o fundo! Essa pinça aqui, ó, tá na embalagem. E tem a pequenininha também, que eu vou mostrar pra vocês, tá? E vou contar pra vocês se vale a pena você ter aí dessa pequenininha, que é bem mais barata essa pequenininha aqui. Aí, pra você experimentar. Primeiro eu vou mostrar pra você ela, tá? Tirar aqui da embalagem, tá aqui. E é claro que eu tinha que comprar uma rosa, né, gente? Não podia ser uma cor diferente. Aqui ela é chanfradinha. Gente, agora vamos lá, né? Contar tudo sobre essa pinça aqui pra vocês. Essa pinça aqui, ela é muito macia. Sabe aquela pinça que você não precisa fazer esforço? Então, ela é muito macia. É de altíssima, altíssima precisão, ok? E o material dela é um aço inoxidável. Então, você pode autoclavar ela também, ok? Agora vem a próxima informação sobre a pinça, que é o valor. Essa daqui, ela custa na faixa de R$120. Eu comprei na internet, através da internet. Não fui na loja física comprar, ok? E é muito importante também você não comprar pelo Mercado Livre, tá? Isso é bem importante. Tem um pouco de preconceito em relação à falsificação. Eu estou falando isso pra vocês por causa disso. Porque pode rolar ali alguma falsificação, por ser um material fácil de ser copiado, digamos assim. Então, deve rolar ali muita falsificação. Então, procure comprar numa loja confiável. E agora, eu vou mostrar a pequenininha pra você. Ela vem embaladinha assim. É uma gracinha, gente. Essa daqui, ela é em três cores. É rosa, roxinha e verdinha. Aí, tipo, você não tem opção de escolha. Vai vir, a que vir é à toa. Ela é a pinça que te escolhe, não é você que escolhe a pinça. É tipo assim. Então, veio a roxinha aqui pra mim, que também amei. Ela é muito queridinha, muito fofinha. E assim, eu pensei, né? A pequena é R$45. Aí, você deve pensar assim. Nossa, R$45, que ele é uma pinça desse tamanho? Cá entre nós? Vale a pena. Porque você não vai precisar ficar comprando pinça toda hora. Por exemplo, se você tiver... Não trabalha aí muito. Se tiver umas cinco pinças dessas. Você vai ter essas pinças pro resto da vida. Sabe por que eu falo isso? Porque eles têm um site. Na própria embalagem, vem o telefone e o site. Onde você pode entrar em contato com eles. Enviar a pinça pra marca, né? Tweezerman. E eles vão arrumar ela pra você. Caso ela caia no chão. Caso ela perca a aderência. Eles vão amolar, arrumar totalmente ela. Sem custo nenhum. O único custo que você vai ter é o custo dos correios. Ok? Pra você enviar ela e ser enviada novamente pra você. Vai demorar um pouquinho. Porque eu não lembro agora pra onde é que vai essas pinças. Eu não sei se é aqui no Brasil mesmo. Provavelmente que seja aqui no Brasil mesmo. Essas pinças aqui, ela vai, né? Pra fábrica, digamos assim. Eles vão arrumar. E eles enviam de novo pra você. Então é uma pinça que você pode ter pro resto da tua vida. Eu falei que isso aqui vai ficar de herança pras filhas. É muito legal por causa disso. Ela é carinha? É cara. Mas, gente, vale a pena. A aderência dela nos pelos, tipo, é muita leveza. Você não precisa fazer esforço, sabe? Você não sente muito o esforço que você faz pra pegar os pelos e fazer a retirada. E você consegue trabalhar com a mini? Consegue. Consegue sim. Você consegue encaixar bem aqui no dedo. Eu não sei como que você trabalha. Se você enfia aqui, muito aqui no alto. Mas ela encaixou super bem aqui. Eu pego bem assim mesmo a pinça, tá vendo? Ela não é tão pequenininha. Eu vou colocar aqui do lado, né? Da outra. Pra vocês verem a comparação aí de tamanho uma da outra, né? Mas essa daqui você consegue tranquilamente trabalhar com ela. Que vai dar super certo, beleza? Anteriormente eu já tinha trabalhado com essa pinça. Mas eu tinha uma só. E ela simplesmente criou perna e sumiu. E aí eu nunca mais tinha comprado nenhuma. E agora eu quis mostrar pra vocês, falar um pouquinho dessa pinça. Apresentar, né? Essa pinça aqui é maravilhosa. Bom, antes de eu dar um tchau aqui pra você. Então eu quero falar pra você que a forma que você pode ganhar dinheiro com pinça é se tornando uma designer de sobrancelhas. E como que você vai se tornar uma designer de sobrancelhas? Primeiro passo, baixe o manual da Design de Sobrancelhas. Vai estar aqui embaixo o link pra você, tá? É o meu e-book, meu livro virtual, onde eu conto pra você todos os detalhes de um design de sobrancelhas. Um beijo no coração e eu espero você no próximo vídeo. Um beijo no coração e eu espero você no próximo vídeo.